E aí, rapaziada, eu sei que vocês gostam de uma sola comentada, tá bom? Sei, eu sei. Não precisa me falar, não precisa me falar. Primeiramente, eu vou seguir esse cara aqui, né? Já vi que a skin dele é de um gordão verde. Já pinei tudo nele, entendeu? Tá ligado? Pego muita gente aqui? Caiu um cara aqui. Galerinha, jogadores de mouse e teclado. Sabem que esse aqui é o pior o arzônio, né? Em questão de healing, lag, decisão. Fizeram alguma coisa aqui que cagou tudo. Tive que diminuir minha sense. Mas mesmo assim não resolveu. Acho que não tem solução não. Não tem solução. O bagulho tá grave. Ai, tô cara aqui. Hum, hum. 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 Ah, esse cara aqui não vai sair impune. É isso. Faz um loadout né, não pegou dinheiro. Quando você passa em cima dos loots tipo placa, essas paradas não tá pegando. Muito bugzinho chato também. Tá cheio de bugzinho esse jogo aqui. Cheio de bugzinho esse jogo aqui. Cheio dos bugs. Ah, escutei. Acho que ele não me escutou até agora. Tem muito o que comentar né galera. O negócio aqui é apertar W pra matar os caras, entendeu? Tem muito raciocínio por trás disso. Sem muito raciocínio. Tentar matar os caras do low aqui. Tem muito raciocínio por trás disso. Tem muito raciocínio por trás disso. Tem muito raciocínio por trás disso. Não repica, não repica que eu tô carregando Não repica Não repica, não repica Nossa, eu evaporei Puxou a faquinha Puxou Pegou Boa Puxou o rapel aqui agora Ele tá me escutando? Não PQT Cadaço Acho que eu me matei aqui, viu? Eu tinha me matado Ai, o cara tava aqui E aí? E aí, cuzão Como é que é? Pagabudo Será que eu consigo pegar ele de outra forma, véi? Vez por aqui, né? Quase que eu não consegui pular, véi Quase Pô, resoluto é bom demais, guys Usem, usem resoluto Só ganhei essa faixa aqui que eu tava de resoluto Muito roubado Quando você começa a tomar tiro, fica rapidão Obrigado Obrigado Nossa, a mirinha tá em dia Ui, papai Fala pra eles, dedé Se não tivesse bootleg Seria diferente Como essa torta Meu mouse tem 400kg Fala pra eles 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 Fala pra eles